Galera, é o seguinte, estou aqui com o eixo para portão de enrolar, portão de chapa articulada E é novo o portão, feito agora há poucos dias, o cara fez e botou este eixo Olha aí o que aconteceu com ele, viu galera? Quebrou aqui facinho Por que? Porque está funcionando mal? Não Foi mesmo porque o serralheiro colocou um tubo galvanizado e eu achei que ele era na chapa 20 Mas nem na 20 não é pessoal, é na chapa 22 É um tubo galvanizado na 22, não tem como aguentar É o risco da pessoa que está levantando, que está baixando este portão Um tubo desse ele quebrou e ficou enganchado aqui em quase nada Por que? Toda vez que você levanta o portão, ou desce o portão, essa bobina vai roçando Sem óleo, sem graxa, sem nada aqui, porque sendo um tubo mesmo bom Não precisa estar preocupado em botar tanta graxa, tanto óleo Porque o tubo tem uma boa parede, ele vai acabar junto com a chapa do portão Quando o tubo estiver ruim, com certeza a chapa do portão também já vai estar ruim Vai estar precisando aí da manutenção geral ou de colocar outro portão Então, o tubo certo para estar colocando um portão desse Portão pesado, 2 metros e tanto É um tubo desse, ó Um tubo, olha a parede aí, ó Parede 14, pessoal Esse é o tubo de estar colocando para funcionar, para um bom funcionamento desse portão Então, o que é que eu fiz? Fui lá, peguei, tirei o eixo com as rodanas Trouxe para cá para a serralheria Vou tirar aqui as rodanas do lugar Vou marcar aqui os buracos, mesmo lugarzinho que era esse O tamanho do eixo, certinho, vou fazer os furos, colocar as duas bobinas E vou lá e só coloco o eixo no local E pronto Então, vou fazer certo isso aqui Não tenho muito o que estar mostrando para vocês Que isso é fácil de fazer É só, aqui ó Tiro esse parafuso Aqui vou tirar esse outro parafuso aqui Fica no centro da bobina Eu só estou fazendo esse vídeo para estar dizendo a vocês Passando essa dica Você que é iniciante Não coloque aí um eixo Da parede tão fina como essa Se você não puder colocar a 22 Ou colocar a parede 14 O tubo desse aí que ele está colocando Coloca uma na 16 Na 18 eu já acho fino Muito fino E na 20 Não presta Na 22 como o cara colocou aqui Aí é sacanagem Aí não tem condição Então galera É isso aí Um abraço Até o próximo vídeo Se tiver gostado desse vídeo Deixe o like Se inscreve no canal Vocês vão me desculpar aí De não mostrar o serviço todo aqui Porque eu não gosto de vídeo grande Eu estou falando já tudo O que você deve aprender O que você deve saber Para estar colocando um eixo aí No portão de rolar Não coloca na parede fina Coloca na parede 14 Que aí sim você está No 14 Valeu galera Um abraço